Fala meu parceiro, belezinha? Como é que você tá? Sexta-feira animada, meu querido, presta atenção, cara. A sexta-feira já começou acelerada lá na Terabyte. E isso, cara, é um indício de que a sexta-feira promete. Cara, eu tenho aqui umas paradinhas pra te mostrar que já saíram, pra te mostrar como é que tá acelerado o padrão, o barulho, o preço de live. Você tá querendo pegar sua plaquinha de vídeo, né? Plaquinha forte, plaquinha bacana. E acredito fortemente que vão ter mais nesse nível, beleza? Já vou te mostrar aqui o que tá rolando aqui. Todos os links estão aqui embaixo. Não esqueça de seguir o Telegram, meu querido. Telegram, com certeza, assim que for atualizando, são oito e pouco ainda. Assim que for atualizando, cara, a gente vai atualizando lá junto com vocês todas as ofertas. Beleza? Então não esqueça de entrar no linkão aqui embaixo. Vamos embora pra eu te mostrar logo essa parada. Ainda não ativou o seu Windows, meu parceiro? Então se liga no que eu vou te mostrar agora. Windows 10, Windows 11, pacote Office, tudo na descrição com aquele pressão. E não esquecendo daquele descontão do teu parceiro de 25%. Mas, Brunão, é muito difícil pra eu ativar essa parada aí. Ah, meu camarada. Primeiro você vai aproveitar o descontão, né? Com o cupom do seu camarada aqui. Depois, com a chave em mãos, você vai clicar com o botão direito em este computador, propriedade, e pra finalizar, clica em ativar chave do produto. Então, ó, já tô aqui no Telegram, beleza? O link do Telegram está aqui embaixo. Eu vou compartilhar com vocês também. Olha esta criança aqui, ó. Jogamos pra vocês aqui, né? Compartilhamos com vocês. Um pouquinho próximo das 8. E olha, já tem 13 peças, né? Já foram aí 5, 6, 4. Nossa, matemática de manhã tá uma delícia. Então, o modelinho da Sapphire Nitro+. Beleza? 6700XT. É uma plaquinha muito boa pra você jogar aí no seu quad HD com muita, muita força. E ainda belíssimo 4Kzinho ali também, né? Não é o ideal, mas belíssimo. Aí é um modelinho topo de linha da Sapphire, né? É um modelo aí triple fan muito bem construída. É uma plaquinha que você vai se amarrar, ó. Tem o seu RGBzinho também, né? E tudo mais. Tem só essa, Bruno? Não, tem aqui que isso aqui já era. E que tá no Telegram, né, bichão? Tinha uma pecinha, né? A sobrevivente aqui. Modelinho da 3090 Ventus também, né? 8.529. Deixa eu ver aqui, é 6.900. 6.900 ainda tá com pressão, rapaziada. O modelinho saiu ontem na live, 6.900XT. Red Devil, 5.999. Preço bem agressivo dessa criança. Então a gente já começa sexta-feira acelerada. Cara, você que quer... Olha a cadeirinha também, cadeirinha. 489, cara. Um dos melhores preços. Preço de cadeira de escritório, rapaziada. Uma cadeirinha game. Cadeirinha ninja. Pô, Bruno, qual a diferença dessa cadeira tão barata? Tem um videão aqui, cara. Se você pegar aqui, cara, é recente. Uns 2, 3 dias atrás aí que eu fiz um comparativo com essa cadeira aí. Um dos modelinhos mais topzera. Você vai ver lá. Ficou bem interessante. Você vai entender se vale a pena ou não pra você esse tipo de cadeira. Beleza? Essa que dá tempo de pesquisar, né? Tem peça pra caramba. 73, né? Gabinete, meu querido. O gabinete até era... Poderia estar lá. Semana do gabinete, cara. Que, pô, chegou o Montech. Muito gabinete da Redragon também que tiveram reposição. E os caras meteram vários preços agressivos, cara. Ó, esse Montech X3, a maioria de vocês já conhece, né? Mas com certeza eu explico sempre aqui pra vocês. É um gabinete que acompanha os 6 fãs que estão na foto. Aqui é fã de 140. Aqui fã de 120. Vídeo temperado, portinha, controlador e tudo mais. 319, cara, com tudo isso agregado. Beleza? Esse Montech X3 tem o mesh e o glass. O glass é todo no vidro, né? Deve ter saído, ó. O glass aí, ó. 299, modelo do glass. Saiu também modelos da T-Dagger de entradinha, né? Modelinho também com vidro temperado. Não acompanha os fãs. 185, se você quiser poupar mais, um PCzinho de entrada e tudo mais. Ainda tem modelos mais baratos. Ó, mais um X3 agora branco. Modelo mesh também, praticamente o mesmo preço. Esse camarada aqui também é um T-Dagger, é baratinho, 179. É bonito, né? Ventila aqui embaixo, ventila aqui na lateral e tem um design diferente. Vídeo temperado, 179, cara. Cara, tem muita opção. Tem opção mais cara também, se você quiser um gabinete mais parrudo. Ó, o glass do preto, 299. Ó, opa, saúdo de novo. Saúdo, é dobradinha do glass aí, ó. Ai, ai. SSD, rapaziada. SSD também, infelizmente, acabou aquele modelinho que vocês adoram, o da Adata Falcon. Lá, tá saindo mais, ó. 159, o modelinho de 240 GB da Wester Digital. Esse modelinho aqui é 3.0, né? O bichão aí é 2.400 por 900 de gravação. Aquele modelinho também, meus queridões, da 1660 Super, ainda tem peça-beça, né? É o modelo com o melhor custo-benefício para você pegar para o Full HD hoje, disparado. Você joga de tudo em Full HD. Inclusive, eu fiz uma combinação aqui, já estou começando meus testes aqui já, com o 4500, cara. 4500, ele deu uma aumentadinha, mas nada demais, né, cara? Ele estava 699, né? 700 pontos. Chegou a dar uma queda de 679 também, né? Aí agora está 719. Nada muito agressivo, não. Esse é um indício que pode estar acabando, né? Como essa subpreço assim, é um pouquinho de escassez no estoque. Pode ser. É um indício de subpreço. Não é garantido. Beleza? Mas é uma combinação, cara, perfeita aí para o seu Full HD, ó. 1479 com 719. Pegando a plaquinha mãe, eu pegaria a B450. Ó, essa B450 aqui, ó, da Colorful, está bacana para completar o kit no custo-benefício. Ó, uma A320. Rola também, Brunão? Rola, rola. Eu não pegaria essa aqui da Colorful, não. Está muito simples, né? Essa aqui da Gigabyte, acho que cairia melhor. Até mesmo... Nossa, que está mais cara. Essa aqui da Gigabyte, promoçãozinha. Você já tem dois slots, né? Você tem frequência alta para botar ali na memória, que é legal, né? O M2 te serve bem aí no painelzinho com bastante USB, né? E o basicão, beleza? Mas é um preço mais agressivo para você deixar seu processador em estoque, né? Aquela outra ali, você consegue fazer um overzinho? Consegue. Aí é contigo, né, meu querido? Fazer pesquisa, ó. Memória também, ó. A3200, você consegue colocar. Bacana. Então, assim, ficaria no custo-benefício, cara. Kit com 1660 Super. Simplão, memória, dois módulos de 8, 3, 3, 200. Você faz um kit maneiríssimo, kit forte, com longevidade para a sua jogatina. Ó, e a plaquinha do Quad HD. Quad HD, vamos falar de Quad HD. 4K é muito custo-benefício, tá? Mas o Quad é Ford HD, Bruno. Pô, aí é forte pra caramba. Beleza? Tem, tem. Tem. Acabou. Pô, a 3060 que tu mostrou, tem, acabou, né? Tem essa aqui. Esse modelinho aqui é o mais em conta do site, né? 2,900, 2,950 reais, né? É um modelinho sem a versão OC. Tem a versão OC 2,999, né? Mas, cara, não tem tanta diferença. Eu iria nessa daqui mesmo. Beleza? Então, a 3060 Ti tem modelo ino 3D, que agora tá com 36 meses de garantia direto com a terabyte. Beleza? Tem a 6,600, 1,999, ainda tem 15 peças. Modelinho da Safari Dual Fan, modelinho Pulse. Tem outra Safari, a Nitro, aí, da 6650 XT. 6600, inferior a 3060 Ti. Essa também é inferior a 3060 Ti, né? Essa daqui. Mas essa daqui cola mais na 3060 Ti. A 6650 XT já dá. Já dá. Deixa eu ver se tem aqui no... Comparativo? Não, não, não. Às vezes tem uns comparativos aqui na própria página da placa. Então, essa tem dois modelos. Essa com RGB, modelo Hell, 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 Hell. E esse modelinho aqui é Nitro Mais, ambas da Safari. Ah, não é Power Call, pô. Safari e Power Call. Duas marquinhas, então, pra você escolher com o mesmo preço. Com luzinha, sem luzinha. Eu, sou bem sincero, fico com a da Safari. A Nitro Mais. Qual que você pegaria, Bruno? A da Safari, lógico. E as outras placonas também. Cara, muita placa de ensaio aí acabou, né? Infelizmente. Também tava mais cara, né? Tava um pouco mais cara. Beleza? Essa daí tá, cara, a melhor, mano. A melhor. De qualquer momento vocês treinam aí. Doze, tá vendo? Já baixou mais uma. E tá indo. Tá indo. Beleza, meus queridos? Então, ó. Fica ligado. Se tiver mais novidade, com certeza eu farei vídeo. Mostrarei. O Telegram sai primeiro, tá? O Telegram sempre sai primeiro. Você vai ter as ofertas aí. Daqui a pouquinho, né? A gente já vai estar lançando essas plaquinhas de vídeo aí também. E as boas que acontecerão hoje durante o dia, que são aquelas rápidas, aquelas bombas. Mais chance de pegar no Telegram. Beleza? Então, meu queridão, fica com Deus. Um forte abraço. Dá o joinha no vídeo aí pro teu camarada. E é nóis. Tamo junto e misturado. Oh, this you crazy mother... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho